Estamos em um momento de dificuldade. Eu tenho consciência deste assunto. Mas acho que se o movimento mostra a sua unidade, vai superar as duas divisões. Ele tem a capacidade não só de defender aquele que foi feito, mas de aumentar. Os problemas e as contradições pertencem a uma reforma. Mas o problema é ir à frente. Basaglia falou que fechar o hospital psiquiátrico é possível pelo poder, mas existe um poder antidemocrático que pode abrir. O que este poder antidemocrático não pode fazer é derrotar aquela testemunha, aquela terra construída, aquilo que Basaglia falou, demonstrar que impossível é possível. Então seria aquele pensamento que os locos não têm direitos, que são irresponsáveis, que não pode existir uma solidariedade sem manicômio. Isto parecia uma coisa impossível. Mas a prática demonstrou que é possível. Então, continuar com este assunto, absolutamente. A saída deste momento deste coordinador é absolutamente necessária. Tem que continuar este assunto. A mobilização é importante. O que é importante também é saber que existe um movimento internacional que olha com atenção e apoia o que o movimento da luta neste momento está realizando. A gente vai dar uma força para fazer você cair. Não valeu, não valeu, não valeu.